Olá, leitoras e leitores, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e chegaram muitas coisas hoje aqui na editora e eu gostaria de mostrar para vocês em primeira mão. Primeiro chegou o material pronto, que é Horror Cósmico. Olha só, eu vou mudar agora o ângulo da câmera porque vocês querem ver isso e não eu. Então, vou mostrar para vocês o nosso quadrinho, o nosso primeiro quadrinho finlandês, Horror Cósmico do Apo Rappi com tradução do Márcio Rodrigues e adaptação do Diego Morro. Prepara-se que o material ficou lindão. Chega só. Galera, já vou abrindo aqui, vou tirar o saquinho protetor. Hoje nós temos companhia. E aí, fantasma? Beleza? Esse aqui é o fantasma, galera. Botoso. Ó, vamos lá. Atenção zero, né, gente? Tudo bem, desculpem. Então, vamos lá. Primeiro, mostrar para vocês, ó, esse aqui é o marcador de página. Olha que legal. O layout é todinho do Johnny, né? O Johnny é um mago aí das letras e faz um trabalho de layout muito legal. Vocês vão receber, né, os apoiadores, este cronograma dos nossos próximos lançamentos. E, então, vocês já podem ficar de olho aí, ó. São os nossos próximos, próximas publicações, né? Então, vocês já vão ter um calendáriozinho legal com nossas pré-vendas do Catarse. E vamos falar, então, do nosso quadrinho, né? Que é o que você está assistindo o vídeo, motivo, para conhecer um pouquinho de horror cósmico do Apo Rappi e do Pepe Covenant. Acho que é assim que se fala. Depois o Márcio me corrige. Ó, ele deu o formato 16x23, tá, galera? É o mesmo formato do I Menor OKFDs, Ligeira Margor, nossos últimos lançamentos internacionais. É, esta guarda aqui, ó, com página dupla, de orelha dupla, linda, hein? É um trabalho gráfico feito pelo Johnny Vargas, inédita para o Brasil. O Apo autorizou, então, tá sendo um trabalho muito bonito, ó. Tradução do Márcio Rodrigues, adaptação do Diego Nourou. Eu tive o prazer de ser um dos editores, juntamente com o Márcio. Temos uma apresentação feita pelo nosso tradutor, né? Para depois começar o quadrinho em si. Lá no finalzinho tem uma entrevista que também saiu na revista Scriptzine Horror Cósmico, que já foi enviada aos apoiadores. Também está à venda na Amazon. E um pós-fácil do pesquisador Alexandre Link, do canal Quadrinhos da Sarjeta. Tá, então, ficou um material bem legal. E olha só a arte do Apo, gente. Ela é simplesmente linda. As cores que ele utiliza são maravilhosas, assim, ó. A diagramação dele é muito diferenciada. Aqui nós vamos ter uma série de críticas e sátiras ao Drácula, do Ray Stalker, ao próprio Lovecraft. É muito engraçado porque ele fala bastante sobre questões de burocracia, literatura. É um quadrinho muito gostoso de ler, é uma leitura muito fluida. A arte é linda, você perde muito tempo olhando os detalhes. Às vezes você tem que parar a leitura para ficar curtindo. Essa logomarca aqui foi redesenhada pelo José Luiz Padilha, tá? Ela não veio editável, mas ela está simplesmente idêntica ao original. Então, obrigado Padilha aí pelo trabalho que você fez. Gente, ó, baita HQ, vale muito a pena. Quem perdeu, corre lá na Amazon, que tem pré-venda. Quem apoiou no Catarse, se prepara que em breve vocês estarão recebendo este material lindíssimo, hein, galera? Legal, hein? Horror Cósmico do Apo Rappi e do Pepe Koivinen. E prepare-se que o próximo vídeo é sobre as próximas publicações.